Mas vamos lá, a gente vai falar sobre Tatiá e o Rezende. Na verdade, a gente sempre fala muito sobre Penedo, né? Então, começa do começo, porque essa é a região que você conhece mais do que eu. E aí explica qual que é essa divisão de onde está e como que chega e como escolher o destino, o roteiro. Bom, Penedo é uma cidade... Penedo, na verdade, é meu município, tá? Ele faz parte do município de Itatiaia, é uma região, um distrito de Itatiaia. Tá muito pertinho da Dutra, tá 10 minutos saindo da Dutra, praticamente no meio entre Rio e São Paulo. E como eu sou casada com um carioca, foi por isso que Penedo entrou na minha história. A gente, desde que a gente namorava, muito assim, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, a gente sempre fez muito esse tragédio de carro. E Penedo, no final das contas, não era a parada pra almoçar. E aí começou a ser a parada pra dormir, foi a parada pra passear, e aí depois virou a parada, o lugar pra encontrar a família. Aí meu filho nasceu, virou o lugar pra encontrar os avós, eles vinham do Rio, a gente ia daqui. Então, toda aquela região ali tem um lado afetuoso muito grande pra mim. Eu peguei o mapinha aqui, aí vou te mostrar mais ou menos o que, como é que é ali a... Porque tem dois estados que envolvem a região. É mais fácil chegar em Penedo e nessa região, saindo do Rio ou saindo de São Paulo? Mesma coisa, Mari. A distância do Rio é um pouco menor, mas tem que subir a Serra das Araras. Leva o quê? Duas horas, duas horas e meia. Do Rio de Janeiro, assim, ou de carro ou de ônibus, é muito fácil chegar, porque tem ônibus o dia inteiro. Tem uma linha regular que sai do Rio de Janeiro e vai pra Penedo o dia inteiro. São vários horários. De São Paulo é mais fácil você ir de carro. São Paulo, realmente, eu não sei se tem ônibus que vai pra Penedo. Mas provavelmente tem também, aí a parada é na rodoviária de Itatiaia. Mas de carro são três horas de viagem, então é quase a mesma coisa, tanto faz. Porque de São Paulo você não tem a Serra, é uma reta pela Dutra. E aí, assim, o mapa tá pequenininho, mas são dois municípios, são três municípios na região e dois estados. Você tem, tá no Rio de Janeiro, Resende e Itatiaia, e os dois têm ali o Parque Nacional de Itatiaia, que faz o limite de município. E você tem também o município de Bocaina de Minas, que fica em Minas Gerais, e que faz a divisa num distrito de Maringá. Maringá não é uma cidade, mas Maringá, você tem Maringá de Minas e Maringá do Rio. Um fica em Itatiaia e o outro em Bocaina de Minas. E é um centrinho turístico que tem no alto da serra. Penedo tá perto da serra, aí você tem mais 40 quilômetros pra você ir até Esconde de Mawá, Maringá e Vila da Maromba. Então, esses quatro distritos ou bairros dessa mistura de dois estados e três cidades são os lugares mais turísticos ali, é onde a gente gosta de ir. E você tem ali um turismo, um ecoturismo muito grande, você tem um turismo de aventura, você tem muitas cachoeiras, você tem uma comida muito boa, o que mais? Várias coisas. E é pra fazer de carro, né? Aludar um carro ou encontrar um carro e fazer toda a região? Dá, dá pra fazer de carro. A gente sempre foi de carro, aí eu tenho algumas fotos da região, das cachoeiras. Isso é dentro do Parque Nacional de Itatiaia, que é um lugar belíssimo, com muitas trilhas, com muitas cachoeiras pra você conhecer. Dá pra tomar banho, a água é gelada, mas é uma água limpinha. É um lugar muito bonito, dá pra passear muito. Você pode fazer toda a região de carro. A estrada que vai, que sai de Penedo e sobe até Maringá e Visconde de Mauá é uma estrada bem sinuosa. É uma estrada, são 40 quilômetros, mas você leva uma hora, uma hora e meia pra fazer. Porque não é uma estrada de velocidade, tem que ir devagar, porque ela é bem perigosa. Não é uma estrada que a gente gosta, por exemplo, de fazer à noite. A gente nunca faz esse trajeto à noite, sempre durante o dia. Eu tenho, mas ela é uma estrada asfaltada. É engraçado, é a primeira vez que a gente foi, eu ainda era namorada do meu marido, a gente subiu essa estrada num 4x4, porque a estrada era toda de terra. Hoje ela é toda asfaltada. E pra crianças, quais são as atividades que o seu filho mais gosta? Pra criança, várias coisas. Tem criança aventureira, meu filho é super aventureiro. Ele tem umas fotos dele aqui, subindo em árvore. Tem muita natureza. Tem um parque que se chama Vale do Alcantilado, que a gente já foi várias vezes, que as crianças podem fazer arvorismo, tiroleja. Tem cachoeira pra nadar com boia. Mas boia-cross, não daquele de aventura, não é ráptico, não. É boia-cross mesmo. É uma cachoeira super tranquilazinha pra fazer e que ele adora. Então, tem passeio de cavalo, tem passeio de triciclo. O que mais? Pra criança, é isso, sim. O centrinho. Outra coisa que é destaque, pras crianças, é o centrinho de Penedo. Porque Penedo é uma colônia de pilandeses. E a cidadezinha ainda tem uma estrutura toda e uma decoração muito típica dessa colonização da Finlândia. E o centrinho comercial de Penedo é conhecido como Pequena Finlândia. E ali tem a Casa do Papai Noel. E a Casa do Papai Noel tá aberta. Esse tem post no blog, eu acho uma graça, não conheço. Tá na listinha pra conhecer. E pra pernoitar, qual que é o melhor dos lugares? Aí eu acho que depende do tempo que você tem e do estilo de viagem. Então, ali na Casa do Papai Noel, a Casa do Papai Noel tá aberta o ano todo. Mas na época de Natal, claro, o bom velhinho tá lá pra receber as crianças e as cartinhas. E essa é uma das coisas que o meu filho curtiu muito fazer. Ele foi lá, levou carta pro Papai Noel, conversou com o Papai Noel quando ele era menorzinho. Então, é muito legal. E dentro dessa pequena Finlândia, tem um brinquedão pras crianças. É um lugar cheio de casinhas, lojinhas e restaurantes. Então, é um centrinho comercial. E não fica muito cheio nessa temporada de Natal? Penedo fica. Aí eu vou te dizer, olha, Penedo fica bem lotada nos finais de semana. É um refúgio de muitos cariocas. É a Serra do Cervo, sim. É uma das serras da parte de montanha que os cariocas gostam de ir. Então, Penedo fica bem cheia nos feriados prolongados. E na época de férias. A gente prefere ir fugindo dessa época. Mas mesmo cheio, Penedo ainda tem uma estrutura maior de cidadezinha. Quando você sobe a Serra e você vai pra Esconde de Mauá, Maringá ou a Vila da Maromba, ali quando tá muito cheio e em feriado, eu sinceramente recomendo. A gente foi uma vez no feriado e você pega muito trânsito. A estrada é muito estreitinha. Então, você perde muito tempo no ir e vir dos lugares. Isso porque era um feriadão prolongado. Tinha gente de todos os lugares. Tinha gente de Minas, tinha gente do Rio e de São Paulo. Tava bem cheio. Por aí, isso é um lugar muito tranquilo. E é um turismo fácil de fazer porque as cachoeiras são abertas. Não são propriedades privadas. Então, tem muita cachoeira que você estaciona o carro do lado da cachoeira, desce e pode passar o dia ali. Tem um lado complicado. Essa que você mostrou na foto que tem a boia, a tirulesa, é num hotel, né? Esse não é um hotel. Esse é no Vale do Alcantilado que eu falei. Essa é uma propriedade privada. Tem algumas que são propriedades privadas, alguns passeios que você paga para passar o dia. Essa tem toda uma estrutura no Vale do Alcantilado. É como se fosse um day use. E aí, ele tem tirolesa para criança, tem arborismo, tem o Boyacross. Eles têm um restaurante pequenininho ali com uma comida caseira bem gostosa. É um lugar para você passar o dia. Então, essas fotos todas que estão passando é desse lugar. Meu filho faz... Quantos dias você recomenda? Para um final de semana ou dá para passar a atmosfera? Dez dias, cinco dias? Dá para passar um final de semana e dá para passar dez dias. Se você quiser conhecer todos os lugares, Aí, se você quiser ficar mais tempo, eu recomendo, a gente gosta mais de ficar em Maringal e Visconde de Mauá. Porque aí você está no topo da serra e você desce para Penedo um ou dois dias. Você está mais no alto. Eu acho mais bonito. Tem mais natureza e tem mais cachoeiras, tem mais passeios para fazer. Mas dá para passar uma semana só, ficar em Penedo, que também já é uma gracinha. E dá para passar férias de dez dias para desligar do mundo. E o clima ou o ano todo? O clima. O ano todo é bom. O turismo lá acontece o ano todo. No inverno, Penedo, fica um pouquinho mais frio. Mas, mesmo assim, até já peguei piscina em Penedo no inverno. Mas, quando você vai para Mauá, Maringá e Vila da Maromba, aí tem que levar casaco. No inverno é bem frio. A gente já pegou temperaturas abaixo de dez graus. A noite é bem frio mesmo. Tanto que alguns restaurantes que você tem, assim, em Maringá, que tem essa parte. Porque uma parte que fica em Minas e uma parte que fica no Rio de Janeiro, tem uma pontezinha que liga as duas vilas, né? E do lado de Minas Gerais, tem uma avenida que está cheia de restaurantes. E um dos principais pratos que eles servem nesses restaurantes durante o inverno é fundi. Então, você tem fundi de queijo, fundi de chocolate, fundi de carne. Tudo é adivinho. É tipicamente inverno. É tipicamente serra e inverno. Então, a gente vai lá para curtir o frio. Mas, durante o dia, dá para sair de camiseta. É a noite que fica bem frio mesmo. Mas, turismo o ano todo. Não tem tempo ruim. E os preços? Restaurante, hotel? Tem para todos os bolsos. Em termos de hotel, no blog, tem mais de um post que eu fiz sobre os hotéis e pousadas que eu já conheço e que eu já fiquei. Porque tem muito tempo que a gente vai para lá. A gente já ficou em vários lugares diferentes. Por isso que eu falo que eu gosto mais... Eu adoro uma pousada que fica em Penedo. Mas eu gosto mais do clima todo e dos lugares, dos passeios que estão em Visconde de Mauá e Maringá. Em Maringá tem um hotel fazenda que eu super recomendo para quem está indo em família ou para quem quer passar um final de semana romântico de uma lua de mel. Ele está bem no alto da serra. Tem uma paisagem maravilhosa. Tem um serviço gostoso. Os proprietários te recebem muito bem. E aí tem uma resenha lá no blog que eu falei sobre esse hotel fazenda que a gente ficou uma vez. A última vez que a gente foi, a gente ficou na Vila da Maromba. A última vez que a gente foi, nós ficamos na Vila da Maromba. A Vila da Maromba, na década de 70, início da década de 70, final da década de 80... Início, até o final da década de 70, é um lugar, um refúgio que ficou conhecido como Refúgio Hippie. É uma região meio mística. Ainda tem alguma coisa de uma vila hippie. Às vezes eu vou para lá e parece que você está em uma viagem no tempo. Tem muito artesanato. Ainda tem um pedaço da estrada que é uma estrada de terra. Então, é bem uma fuga da cidade mesmo. É muito gostoso. A gente ficou lá e eu conheci uma pousada muito bonitinha. Eu também posso dar indicação. Eu tenho nas anotações. A gente não ficou nela. Eu só fui conhecer. Como a gente foi com família, eu acabei alugando uma casa. Essa é uma possibilidade também para quem quer ficar mais tempo. Tem algumas casas de aluguel na região. E é bem gostoso. A gente ficou lá quatro dias com a família toda. Da avô, avó, tio, sobrinho. É uma festa. Mas foi bem gostoso. Eu acho que é um destino de natureza, de passeio. Um destino de viagem em família. Para todas as idades. O meu sogro, por exemplo, está com mais de 80 anos. Meu sogro já está com 83 anos. E ele ama o lugar. Ele não vê a hora da gente poder ir para lá de novo. E o meu filho, que está com 10, adora todo o lado de aventura. De subir em árvore que tem. Então, é para todo mundo. É um turismo para todo mundo. É. É uma opção. Tem lá no blog o post de Brotas. Que eu fui. E o de Socorro. Que eu acho que é mais ou menos nessa linha. É um turismo para a família. A natureza. Não muito distante de São Paulo. Está bem de carro. Não tem aglomeração. Não precisa de voo. Eu acho que é uma opção para os próximos meses. Até o final do ano. Quando algumas coisas recomeçarem. Fica essa opção. E tem o podcast. Arroba podcast para todo mundo. com algumas dicas de viagem de carro com crianças. Já deixo aqui a dica. Porque nem todo mundo tem muita experiência em fazer viagens longas de carro. Essa viagem com trânsito em dia de semana. Numa sexta-feira. Quanto tempo você acha que leva para chegar? Saindo. Bom. Sair de São Paulo. É que é sempre uma incógnita. Mas considerando o pouco de trânsito. No final do dia. Você vai levar de três a quatro horas. Três horas para chegar em Penedo. Se quiser subir a serra. Considera uma hora a mais. E aí uma coisa que você falou. É realmente uma viagem. Para quem tem criança. Prestar atenção em algumas coisas. A primeira vez que a gente fez. A subida da serra. Saiu de Penedo. Foi até Maringá com o meu filho. Na volta ele passou mal. Porque a estrada é bem sinuosa. Então se você. Tem algum problema de enjoo. De carro. Alguém que está viajando. A criança. Uma pessoa mais velha. Tem algum problema de ficar enjoada no carro. Se prepara antes. Pergunta para o médico. Para o pediatra. Qual é o. O anti. Motion sickness. Que você tem que tomar. Que a criança tem que tomar. E não esqueça. Porque eles passam mal mesmo. Hoje em dia. Toda vez que a gente vai. Mesmo já tendo passado. Eu não deixo de dar. Alguma coisa anti enjoo. Para o meu filho. Antes. Da gente pegar a estrada. Principalmente nesse trecho. Porque é muito sinuoso. Você usa o aplicativo. Para chegar nos endereços. Ou é bem sinalizado. Ou é fácil de chegar. É muito fácil de chegar. É bem sinalizado. A saída. A saída para Penedo. É muito fácil. E é. Dez minutos da Dutra. Não tem como errar. Bom. Tem post no blog. Com muita coisa. E se precisar montar um roteirinho. É só entrar em contato. Também. Que a Andréia ajuda. Ela conhece bem a região. É um lugar que a gente gosta muito de ir. Espero que. Provavelmente no começo do ano que vem. Eu já falei. Meu sogro está falando. Toda vez que a gente fala com ele. Quando é que a gente vai para a Vila da Maromba de novo. Eles estão morrendo de saudade do neto. Então querem muito ir. Acho que quem quiser dar uma escapada. Dependendo de como tiver a situação. Se os hotéis estiverem com os protocolos. E a ocupação mais baixa. Talvez uma escapada nos próximos meses. Seja possível para conhecer a região um pouquinho. Porque realmente em termos de natureza. Eu acho que é um lugar muito especial. É um lugar que devolve as energias. E tem uma comida muito boa. Essa é uma outra parte bem legal da região. Que você come muito bem. Quem for para lá e gosta de peixe. É um lugar para comer truta. Quase todos os restaurantes oferecem. Porque a truta é fresca. É pescada na região mesmo. Que é a região de águas geladas. Então um dos lugares que a gente gosta muito de ir. É inclusive num restaurante. Onde você pesca a truta que você vai comer. Eles têm um viveiro. Você pesca. Entrega para o cozinheiro. E aí para quem é apressado. Vai com calma. Relaxa. Desestressa da cidade grande. Porque você vai pescar o seu peixe. Entregar para o cozinheiro. E esperar quase uma hora para a sua comida chegar na mesa. Mas essa é a graça do negócio. Não é? Com calma. A Luciana está no comentário. Achei meu lugar. A Luciana parece lugares lindos, né? Tem um... Ah, a gente precisa marcar de falar sobre Belo Horizonte. Também. E os destinos de cerveja. Tem podcast com a Lu. Também, olha... Ah, não. Realmente é o lugar da Lu. Porque, Lu, tem vários lugares para você tomar um chope gostoso. Uma cerveja muito boa. Tem cerveja local lá. Outra coisa que é muito gostosa são os cafés e o sorvete. O sorvete da pequena Finlândia. Ali tem duas sorveterias que são, assim, maravilhosas. Você ter vontade de tomar sorvete duas ou três vezes por dia. Se deixar. Realmente, Lu. É um lugar muito lindo para você ir. Então, tá. E a outra coisa que não precisa de visto. Dólar. Passagem aéreo. Não tem dólar. Passaporte. Sim, sim. Tem paz. Descobri o Brasil. E tem pousada para todos os bolsos, Mari. Porque tem pousada mais simples. Tem uma pousada que a gente já ficou várias vezes. E que é uma pousada extremamente acessível. Mas é uma pousada muito boa. Tem outras mais sofisticadas. Tem hotel para casal. Tem, inclusive, algumas pousadas que não aceitam crianças. Que elas têm... É um destino de lua de mel também. É um destino de casal. É um destino romântico. Então, tem uma variedade muito grande do que você pode fazer. E para atender perfis diferentes de viajantes. Para quem curte uma natureza mais... De mais aventura. Tem. Porque tem alguns esportes para você fazer. Tem uma cachoeira. Que eu acho que tem o quê? Uns 15, uns 10 metros para você fazer o mergulho. E o pessoal pula dali. Eu nunca tive coragem. Ainda tem uma outra que chama cachoeira de escorrega. Que você escorrega na pedra. Assim. Para mim, aquilo ali é doideira. Eu não faço. Mas está sempre cheio de gente. O pessoal adora. A adrenalina pura. Porque é extremamente íngreme para você pular. Aquela coisa que parece cena de filme. Você vê o pessoal correndo assim do desfiladeiro. E pum. Pula na cachoeira. Eu nunca fiz. Mas tenho certeza que tem muita gente que adora. Tem boa gastronomia. Tem lugar bom para ficar. Então, tem de tudo. Eu acho que super recomendo conhecer. Então, está ótimo. Se tiver mais alguma coisa, depois a gente complementa. Mas acho que já deu para ter uma ideia geral de como que é a região. Então, está. Obrigada, Andréia. Você encerra? Obrigada a todos que entrou na live. Um beijo. Para os parceiros e colegas. Obrigada. Tchau, Andréia. Vai encerrar. Tchau, Andréia.